É isso aí pessoal, aqui quem está falando é o Crono, e aqui é o Rimura, e você está no Combo News, 26ª edição. É isso aí, dessa vez a gente tem mais algumas notícias, reclamações, drops de lançamento, certo? Isso, e reclamações, mais reclamações. Ok. Nossa primeira notícia nada mais é do que uma grande cutucada. Kaz Hirai, CEO da Sony, provocou a Microsoft salientando que o PS4 era principalmente um videogame. Alas, na cara! Por que eles falaram isso? Ué, porque na apresentação do Xbox One, a Microsoft passou muito tempo falando de como ela serve para assistir TV e essas coisas, e quase não falou de jogos. É, falou da Netflix e tudo lá. Exatamente, quem mais está empolgado para comprar o Xbox One são os jogadores, e os jogadores não vão querer saber de assistir TV e essas coisas. Para assistir TV já tem a TV. É verdade. Aham. O Kaz Hirai, ele falou que os jogadores é quem deve ser conquistados, porque eles serão o suporte da plataforma. E também falou que o PS4 fará, sim, outras coisas além de jogos, mas que elas serão faladas no futuro. Na verdade, os dois videogames vão fazer a mesma coisa, né? É que hoje em dia o videogame nada mais é do que um computador. Então dá para assistir filmes, coisas básicas, assim, vai dar para fazer tranquilamente. Certo. A questão é que o pessoal dos desenvolvedores de videogame tem que conquistar quem está querendo jogar videogame, né? Por exemplo, se você fala para sua mãe, ah mãe, aí tem esse videogame aqui que serve para assistir TV. Ela não vai comprar, ela já assiste TV. Entendeu? Sim. Aí todo mundo está criticando a Microsoft por causa disso. E aí o Kaz Hirai aproveitou para dar aquela essa cutucada aí, né? Tipo, não, a gente antes de tudo é videogame. Vamos falar de jogo e tal. Aí quando os jogadores estiverem satisfeitos, aí a gente começa a falar das outras coisas que ele vai fazer. Porque eu não sei se você lembra, mas o PS3 é aquele lema, né? Putz, em português eu esqueci. Em inglês é It only does everything. Que ele só faz de tudo, né? Aham. Entendeu? Aí, tipo, a Sony tem essa ideia, só que agora ela está querendo focar nos jogos, que é o que o pessoal quer. É. É porque teve grande diferença. Quando a Sony anunciou o PS4, ela nem mostrou o videogame, né? Mostrou os jogos e tal. Agora, nesse lançamento... Não foi um lançamento oficial ainda, né? Mas nessa demonstração aqui do Xbox One... É, anúncio, né? Isso, nesse anúncio, eles quase não falaram dos jogos, né? Teve mais mostrando o aparelho em si. Claro que falaram. Como ele vai assistir TV. Isso, claro que falaram também que vai ter 18 novas franquias, não sei o que lá, um monte de tranqueira. É, mas mostrar mesmo? Isso, não mostrou nada dos jogos, né? Então, teve essa diferença. Então, na época, todo mundo reclamou que mostrou só o videogame, na época da Sony, né? Só mostrou os jogos, não mostrou o videogame. E agora reclamaram o contrário. Aham. Eu acho que tem que ter o meio termo, né, cara? É, tinha que mostrar os dois, né? Aham, se possível. Mas tá bom. Vamos ver. Quando lançarem de verdade, a gente reclama deles. Igual a gente vai fazer de outras coisas hoje. Ah, tipo o quê? Tipo Wii U! O quê? A gente vai reclamar do Wii U? Mas por quê? Porque teve um colega meu lá longe, chamado Rimura. Eu? Que comprou o Wii U. E ele vai falar pra gente agora quais são as primeiras impressões do videogame. É aí, pessoal. Eu comprei o Wii U. E eu tô tendo um pouco de dor de cabeça com ele. Pra começar, é que ele vem em duas versões. A versão básica e a versão deluxe. Qual que você comprou? A básica. Certo. A básica vem com 8 GB de memória. 8 GB entre aços. Porque 5 GB é usado pro SEO do Wii U. Então, só 3 GB que usa pra baixar jogo e essas coisas. E, é, ele vem basicamente só isso. E já na deluxe, vem com 32 GB, que diminui pra 25, descontando o SEO e tal, né? Aí ele vem mais com suportes pro videogame, pro controle, pra você poder colocar, só encaixar o controle e recarregar. E vem mais com o Nintendo Land, que é o jogo, né? Sim. Então, só que eu ia comprar o HD externo junto, porque o mesmo 25 GB é muito pouco, né? O Playstation 3 eu tenho de 120 GB e não dá pra nada, cara. Eu achava que era muito, mas hoje em dia, quando eu vou baixar alguma coisa, eu tenho que ficar escolhendo lá o que eu vou apagar. Então, logo eu ia comprar o HD externo pro Wii U, pra deixar baixando o jogo, né? Só que, depois que eu comprei, aí eu fui testar, aí não deu problema. Aí eu fui procurar na internet, e não é qualquer HD externo que você pode usar. O HD externo tem que ter um... ele tem que ligar sozinho na tomada, entendeu? Pra ele não puxar muita energia do Wii U. Porque o Wii U tem um negócio de querer ser verde, sabe? É ecologicamente correto. Então, as portas USB não mandam muita energia. É. Então, o HD externo não consegue funcionar direito. Então, esses HDs sem o... essa tomada que liga só ele, né? Tipo, na energia, você precisa comprar um cabo USB em Y, pra ligar em duas portas do Wii U. Sacou? Entendi. Então, é muita dor de cabeça, e ainda assim você não tem certeza que vai funcionar. Ah, mas quando você comprou esse HD externo, você não sabia que tinha que ser diferente? É, tipo, eu sabia que dava pra colocar HD externo. Eu pensei, ah, ok, né? Vou colocar. Comprar um normal. Aí, depois que começou a dar problema, aí que eu fiquei sabendo que não podia. E a própria Nintendo não fornece um HD externo proprietário? Não, ainda não. Ela fala, ah, tem acesso a marketing, acesso a esse modelo, que a gente testou e funciona. Mas ainda assim é aquilo, tipo, não garante. Ela fala que funciona, sabe? Eu achei isso uma coisa muito, muito ruim. Sim, porque a Nintendo, ela é a única empresa hoje de videogame, que todos os jogos que estão lançando em disco, ela também está lançando por download. Sim. Tipo, o Playstation 3, Xbox, não sei quanto é o Xbox, acho que é o Xbox também. É, tem jogos que as empresas escolhem, né, Microsoft e a Sony, pra lançar por download, só que não são todos. Já a Nintendo não, todos lançam, lançam por download também. Tipo, ela tá nessa frente de download, e não tem o videogame preparado pra isso. A memória dele que vem com videogame é muito pouca, e tem que ficar essa frescuragem de HD com negócio externo, sabe? De energia pra funcionar. Cara, eu não entendi o que a Nintendo quis com isso. Ela não pensou nessa parte, né? Não. E, além disso, outros problemas. O meu Wii U, que eu comprei antes de ontem, hoje eu fui ligar e ele simplesmente não ligava, cara. Eita. É, tipo, a luzinha dele ficava ligada, só que não mandava nenhuma imagem pra TV, e o GamePad não conectava com ele, ou seja, sei lá o que aconteceu. Aí eu tive que ir no manual, o manual falava pra deixar dois minutos fora da tomada e depois ligar que ele ia funcionar. Aí eu fiz isso e funcionou. Aí eu não sei porquê. O que que tá acontecendo? É. Aí deu muito esquisito. Então, isso é um esquisito, e além disso, eu fiquei tentando entrar na e-shop pra comprar os jogos, e caiu um monte de vezes, deu um monte de erro, fui procurar na internet, e o pessoal tá falando que realmente tá dando esse monte de erro. Entendeu? Então, por enquanto, o único jogo que eu consegui baixar até agora foi o New Super Mario Bros U, e fora isso, tá me dando bastante dor de cabeça esse videogame. Eu gosto muito da Nintendo, mas eu tô começando a ficar meio irritado. É, parece que eles lançaram um produto que ainda não tá pronto, né? É, essa é a impressão de que eu tive. É, isso é muito bom. Mas, é, eu não vou me lembrar do videogame não, né? Eu já comprei outro Zombie U em Nintendo Land, uma hora eu vou conseguir baixar, mas eu tô ficando meio chateado. Sim. Você fez o download da última atualização que eles fizeram? Fiz. Eles fizeram uma atualização de software, né, que dizia que o Nintendo U era bem lento, aí com essa atualização ele deu uma melhorada, ficou mais rápido e funcionou melhor. Sim, teoricamente sim. É porque a gente, quando compra o videogame, ele tá cru, sem nada, sabe? Nem acessar eShop dá pra acessar. Você tem que baixar a atualização. Então, na hora que você baixa essa atualização, já vem toda a mais atual, né? Então, eu nem cheguei a testar esse negócio de ficar mais rápido ou não. Ah, sim. Bom, então, esperamos que eles lancem uma nova atualização ainda e melhorem um pouco mais, né? Sim, deixa mais estável. Sim. Provavelmente isso sempre acontece, né? As novas versões dos aparelhos vão vindo um pouco melhor. Sim. Espero que melhorem o atual lançando o Fórmula E, alguma coisa assim, né? É verdade. Drops da semana! Sonic Lost World recebe o primeiro trailer. Aham, é um trailer bem legal. Sim, gostei bastante. Bom, e ele parece mesmo que está rápido, está bem legal, né? Bacana mesmo. Vamos ver, se não for só o trailer. Pois é, que jogo de Sonic hoje em dia nem adianta ficar muito animado. É, a trailer parece massa pra caramba e vai jogar, né? Que tudo aquilo não. É isso aí. Demo de The Last of Us foi disponibilizado para compradores de God of War Ascension. Aham, então se você comprou God of War Ascension, você provavelmente estava ligado na data, né? Mas se por acaso você é meio desligado e não sabia, e você comprou God of War Ascension, então vai lá e baixa a demo. É. Mas na verdade, você já tinha falado que eles iam liberar há um tempo, né? Sim, sim. Já faz tempo que estava... Falou, ah, vai disponibilizar tal dia e tal. E o pessoal estava esperando. Só que, como tem muita gente tentando baixar, eu vi que o pessoal estava encontrando bastante erro. Erro tal, porque, tipo, acho que sobrecarregou o servidor, né? Mas tenta baixar lá, quem sabe vocês conseguem. É. Deve ser igual ao WoW, né? Quando saía a atualização era um inferno. Exatamente. Take-Two espera vender 18 milhões de unidades de GTA V no primeiro ano depois do lançamento. O número lhe parece alto, mas possível considerando que GTA IV vendeu 24 milhões de unidades até hoje. Que é um número razoável, né? Né? Cara, é muita coisa. Parece muito, então. Mas já que o GTA IV... E isso que o pessoal meteu um pouco de pau no GTA IV. Sim, é. Então, e vendeu tudo isso, né? Então... É. Mas é legal. GTA sempre faz sucesso, né, cara? É aquele jogo que você tem que ter ele pra você explodir algumas coisas. Certo. Eu não tenho, mas entendo o sentimento. Certo. Lembrando que a Take-Two é dona da Rockstar. Todos os jogos de PS4 terão suporte a Remote Play para o Vita. A Sony está obrigando as desenvolvedoras a preparar os jogos para isso. Aham. É meio que como se fosse uma cutucada na Nintendo, né? Que o trunfo do Wii U é o GamePad, que dá pra você fazer justamente isso e com alguns jogos, né? Sim. Aí a Sony agora tá falando. Não, todos os jogos nossos vão ter. É, eu acho justo, porque se eles estão implantando tecnologia, o pessoal tem que utilizar ela, né? Então, aí se você tiver o PS4 e tiver um Vita, e você diz, ah, vou dormir, ah, deixa eu jogar alguma coisinha antes. Aí você deita com o seu Vita lá e joga alguma coisa. É, vai ser uma coisa bem bacana. Já que o Vita não tem muito jogo, né? É. Aí joga o de PS4. Sim, é uma boa ideia. Rayman Legends é confirmado para o Vita. Sim, e esse é o novo jogo que virou a putinha de todos os videogames, né? Começou como jogo exclusivo do Wii U, aí depois foi anunciado para o Xbox 360, Playstation 3, e agora até o ProVita vai sair. Se o Vita, até seu celular vai receber uma versão disso. Provavelmente. Aproveitem. Aproveitem. Monster Hunter 4 será lançado para o 3DS no dia 14 de setembro. É isso aí, então os japoneses estão em polvorosa lá. Ah, Monster Hunter 4, é! Eu não consigo entender como o pessoal gosta tanto, tanto, tanto desse jogo. Cara, eu até consigo entender porque o sistema de batalha é muito massa. Para mim, RPG tinha que ter isso daí para ser, é, por habilidade, sabe? Em vez de ser só leve, essas coisas. Entendi. Tem muita coisa de Monster Hunter que eu não gosto. Mas, tem muita coisa que ele faz certo. Então, parabéns, Monster Hunter. Parabéns. Eu joguei só do PSP, então eu não posso falar muita coisa. Ah, sim. Eu tenho o Monster Hunter 3 Ultimate para o 3DS. Bacana, cara. Faz tempo que eu não jogo, mas é bacana. Certo. Quem sabe o dia eu jogo de novo. Tenta, cara, é legal. Compre o 3DS e a gente joga multiplayer. Não. É, eu fiquei confuso agora. Eu ia comprar o 3DS, aí como você falou do preço do Wii, do Wii U, eu falei, vou comprar o Wii U, mas se ele é uma bosta, então eu não vou comprar. Então, cara, você tem que jogar, experimenta. É, vamos esperar. Port em HD de Tales of Symphonia. Espero que seja assim. Aham. Foi confirmado para o PS3. O pacote conterá o jogo original do GameCube e PS2 e mais a sequência Dawn of the New World, lançado para o Wii. Será lançado no dia 10 de outubro no Japão e em 2014 no ocidente, porque é muito longe. Sim. Então, eu acho que isso é uma coisa legal, porque eu sou muito fã de Tales of Symphonia. Foi, tipo, o único jogo da série Tales of que eu já zerei. O resto eu não tive saco, não sei porquê. Só que isso me cheira meio a traição, saca? Porque o... Então, lançaram o primeiro para a GameCube, depois fizeram o port para o PS2, né, mas não saiu aqui nas Américas. E a sequência saiu para o Wii. Então, ao invés de fazer a coletânea HD para o Wii U, decidiram lançar para o PS3. Então, fica me cheirando meio, tipo, ô, Nanko Bandai, o que vocês estão fazendo? Olha, eu nem tenho certeza que é Nanko Bandai que lançou o jogo, mas o que vocês estão fazendo? Ah, mas você tem que ver que ele chegou a sair para o PS2 também, né? Não, certo, mas ele teve mais fama no GameCube e a sequência ainda lançou só para o Wii. Whatever, teve no PS2. Não, não, é traição. Não vou comprar. Certo. Lançamentos da semana! GRID 2, que foi lançado para PC, Xbox 360 e PS3. FUSE, para Xbox 360 e PS3. RISING STORM, para PC, que é um golpe do Terry, né? Acho que é RISING STORM! Ou é do... Eu acho que é do filho do Terry, mas eu não tenho certeza. Ou do Kizze, sei lá, todo mundo tem o mesmo golpe, sei lá. Ainda mais! Se duvidar, é... O DEMPA MAN 2, BEYOND THE WAVES 3DS. Cara, que eu não cumpri. Aham. CASTLE STORM, para Xbox 360. WARGAME, IRELAND BATTLE, para PC. COMO Muito bem, pessoal. Então, essas foram as notícias da semana. Não tivemos nada muito grandioso dessa vez, né? Comparado com a semana passada, que foi o lançamento do... O anúncio do PS... Do Xbox. Já ia falar do PS. Do Xbox One. Mas a gente, toda semana, traz as notícias, novidades, lançamentos, reclamações e etc. Certo? Reclamações. Principalmente reclamações do Wii U. É isso aí. Se você ainda não for inscrito no nosso canal, é só se inscrever aí. Tem um botãozinho aí, fácil de achar. Certo? E avalia o nosso vídeo, para a gente saber o que vocês estão achando e deixe nos comentários alguma crítica, sugestão e elogio. Principalmente elogio. Isso. E eu vou deixar o número da minha conta para você deixar o seu dinheirinho comigo. Ah, beleza. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau. Falou. Agora, com respeito ao controle, tem algumas mudanças significativas. Claro que no anúncio lá, falou que ele tem sei lá quantas mil mudanças, modificações de um controle para outro, né? Ah. É tanta mudança que não vai dar nem para usar o controle antigo no novo videogame. Tchau. Tchau.